Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar no emareado desses seus cabelos Preciso transfundir seu sangue pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos Ela é bonita, muito linda mesmo A primeira vez que a vi era ainda muito jovem, quase virgem Uma fruta verdinha em todos os sentidos Seu verde calmo se confundia com o azul de um imenso mar Hoje está mais madura, imponente, como uma égua de competição Vista de cima, de asa delta, de monomotor, parapente, é deslumbrante Um avião Paquerei sem sonhar pensando É muita areia para o meu caminhãozinho A brisa da sorte, aquela que sopra sempre para o lado dos poetas Me ventilou e tive aventura de conhecê-la Devagarinho fui me achegando, flertamos Descobri seus outros encantos, seus recantos Deixei me levar nas suas águas E estamos namorando, bem enamorados É certo que vou me apaixonar Porque ela é bela, segura, dominante Não é a duas barras, mas é calma Não tem vila, como a vila, mas é tranquila Não tem muvuca, tem ponte É a Barra da Tijuca A Barra, como é conhecida popularmente É um bairro nobre localizado na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro Seus moradores pertencem a uma classe privilegiada É um bairro considerado centro gastronômico e de entretenimento da capital E muitas pessoas de outros bairros caiocas Em especial da zona sul, tem migrado para lá A Barra possui uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, a Rocinha E é também reconhecida como uma área com alto índice de desenvolvimento humano, IDH Por abrigar população de classe alta e emergente Possui também a praia mais extensa do Rio de Janeiro Com 18 quilômetros de belas areias com águas limpas Fica ali a Lagoa de Marapendi Transformada em área de proteção ambiental E... desculpa, transformada em área de proteção ambiental A reserva biológica Um dos pontos mais pitorescos da Barra da Tijuca É a Ilha da Jigoia Uma ilhota desconhecida pela maioria dos cariocas Habitada por gente simples Sem ruas nem carros Todo percurso é feito por vielas E é possível cruzá-la em uma caminhada de cerca de meia hora O acesso à ilha é feito por barcos e pequenas balsas É isso, a Barra Obrigada 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 Obrigado.